Quando você fala em intermitente, em dietas que você tem a parte de 12, 14, até 16 horas sem comer e depois você come, é interessante que você tenha sim uma quantidade de carbo necessária, não só entre com gordura e proteína. 16 horas? 16 horas sem comer. Tem intermitente, às vezes, chega até bater de 24, 48 horas sem consumo de nada. É a parte desintoxicação. Então, são dietas mais pesadas, então a gente está falando aqui de profissionais adequados. De verdade, 48 horas. É, não, são dietas que são mais pesadas e tem que ter realmente um acompanhamento para você não cair duro, tá, galera? Então, não faça isso em casa, não tenha uma hora que você entra na internet e acha que você estudou aquilo que o cara falou, você vai querer pôr em prática. Realmente, tome cuidado em tudo que você escuta na internet para a gente não estar se prejudicando.